Existem problemas do planeta Popstar E o rei Dedede e seus soldados roubaram toda a comida Metalite prepara sua armada para ir para te conquistar a Dreamland E os seus estão lutando Carmo você tem que fazer alguma coisa E o outro É o outro A maminha tá com... O cabelo está vindo. Está vindo diretamente para nós ou não? Senhor MetaNight, o que devemos fazer? Soldados próximos do convés, assumam o modo de combate. Prepara-se para se decolar, mande o Kirby para os olhos. Ufa! O Kirby chegou-o de começo. Fiquem calmos. Vamos elaborar um plano. O canal principal foi destruído. Nós vamos perder equilíbrio. Batia as velas e aumentei força da raza direita. Danos críticos na nossa direita O Jatão foi destruído Estamos a perder a força Todos temos uma Eu não quero morrer, capitão Quem quer isso? Prepare-se pra morrer Nossa, meu pedaço de chiquete Eu não existarei Para! Para! Não! Menes, tipos de carinha Jodos O Jatão foi estragando tudo como um menino gordo Numa loja de eu recolher todos os poderes delas Agora eu sou Deus Eu sou foi hora de dar rar 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 Todo dia é um trabalho.